O meu nome é Catarina Alves e Itzakeita é o meu alter ego para desenho gráfico e ilustração. Eu sou o Jonas Nunes, motion designer e a pessoa por detrás de GoodDog.tv. Após trabalhamos juntos numa produtora de animação para clientes como Amazon, Torres, Nike e Sia, decidimos explorar novos desafios como freelancers. Juntos criamos desde campanhas publicitárias, vídeos, ilustrações e peças para redes sociais. A nossa aventura começa primeiro com uma ideia, depois traduz-a em desenho 2D e, por fim, o Jonas passa tudo ao 3D e anima. Ao misturar os dois universos da ilustração 2D e 3D com a animação digital, procuramos explorar ao máximo o potencial de cada linguagem. Fascina-nos como uma simples sequência de movimentos e enquadramentos é capaz de dar vida a uma história com expressividade e personalidade. Neste curso da Domestika, aprenderemos a fazer uma pequena animação a partir de diferentes meios, usando técnicas 2D e 3D. Como projeto final, vais desenvolver um conceito e uma ilustração e aprender todo o espaço até chegar a uma incrível animação em loop. Começaremos a nossa viagem com os conceitos básicos da animação e com ferramentas para desenvolver o nosso loop, como o Procreate, o Photoshop, o Cinema 4D e o After Effects. Descolaremos identificando o nosso personagem e a ação que vai realizar. Também criaremos um painel de referências, esboços e uma paleta de cores. A seguir, vamos desenvolver o storyboard, o estilo final do projeto e todo o material necessário para tornar-o real. Em pleno voo, entraremos no universo 3D, onde aprenderás a modular personagem e dar-lhe carácter com técnicas de texturização e iluminação. Após organizar o projeto de animação, verás como dar vida à nossa sequência e como retocar, renderizar e exportar. Já no After Effects, verás como combinar os elementos 2D com o render 3D, além de aplicar ajustes de cor e efeitos. E iremos terminar esta jornada com dicas para construir o teu próprio percurso profissional. Ao terminar deste curso, poderás ilustrar, animar, modular e combinar estas diferentes linguagens numa animação. Precisarás de um computador com Photoshop, Cinema 4D e After Effects ou softwares similares. Aprenda a dar vida às tuas ilustrações através da magia da animação. Aprenda a dar vida às tuas ilustrações. 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 Obrigado.